A ave lá tem fiesta aqui na norte, passou com o Mike, está assim como se fosse com a costa boa, ela põe um pesebre pobre, um kersbom pobre, para o bolo tem que matar a Nandiquiji, bota, mira, duas luzes, está acende, mas é pobre mesmo, uma pobreza total aqui na Ruba, se você mira para o bolo tem um auto para, passou gasolina acaba com ele, um senhor com um baby de sua mão, passou com o saque de Ruba de 5 estrelas de Mike Eman, nós do Grupo de Sete não também permitir, e nós aqui também, nós temos que aproveitar, de momento, onde aqui o senhor Bermúdez, o ministro Bermúdez, e que não quer que o bolo tem esse cambio, o povo quer que dê um benefício de dúvida, passou com um pensionado, não político, não está querendo que está triste, triste que o senhor Bermúdez também te permite, pior que político, bagamunderia, fiesta, corrupção, desordos, toma lugar, mientras tanto, o povo te sofre. Bom golpe, me está querendo que o polícia, que atende, e dia noche, me porvisa, não, tremendo trabalho, não há bem, assim não, não há trabalho, não há bem, não há apontado, quem, Roque, a decidir, e decidido, e ela visa, seu nome, sua fama, e não, abai, ouve, arreste, controle, e assim não é, nós está a advertir, que o senhor Roque Kelly, vai aqui, aqui, está a bairro, e se é rumo, rumo, também, se ele for de aqui, talvez, para matar, tur, e, esquema, e, e, maleza, não, com o terreno, de aqui, e portar esse, também, nosso grupo de xe, por ajuda com ele. Pero maneira, que o nosso comandante, Roque Kelly, senhor Bobby de Cort, e outro, não, assim a nós, se o grupo de xe, faz algo, não está para, guarda, justiça, e chega, para sobre, nós não está ISIS, nós não está corre, nós não está dobla, e, nós está visa, Mike, tenne cuenta, que o fãndio de com, a Hayabishita, tenne cuenta, que o hende, humilde, da minha comunidade, na casa, guarda o quebrá, tenne cuenta, que o Bolsonaro, também, porta na abert, se a situação aqui, seguir escala, maneiras aqui, está na seu lugar. Nós não está baiquima, propiedade de pueblo, nós não está baiquima, propiedade de nós, de Aruba, pero, nós também manda, señalando, e mais, e mais, e também,